Há 40 anos iniciei a minha caminhada política em Mandirituba e Fazenda Rio Grande. Fui vereador, prefeito e deputado, sempre o mais votado. Agora, pelo PROS, estarei levando essa experiência para o fortalecimento de Mandirituba. Mandirituba não pode se transformar em uma cidade unidória. Precisamos buscar alternativas, como a criação de cooperativas, para fortalecer a zona rural do nosso município e região.